Sofá e colchões com a liquidação que você não pode deixar passar, hein? Tem que vir correndo pra cá e aproveitar, é direto da fábrica pra você que tá em casa. Exemplo de preço aqui, ó. Colchão mais cama box, é o conjunto Probel. 1,38 por 1,88 por 5 de 136 reais. O telefone já tá tocando? Não perca tempo, vem correndo pra cá no Trevo de Calcaia do Alto. Quilômetro 39 da Raposo Tavares, o telefone é 4669085. Se der ocupado, vem correndo, não perca tempo não.